O Supremo Tribunal Federal pode julgar nesta quarta-feira a validade de decretos que suspendem a realização de missas, cultos e outras reuniões religiosas como forma de combate à pandemia no Brasil. O tema foi encaminhado ao plenário pelo ministro Gilmar Mendes, depois de proferir decisão em que reafirmou o entendimento da Corte de que prefeitos e governadores têm autonomia para adotar medidas locais contra o avanço da Covid-19. O tema gera polêmica no STF, porque no sábado o ministro Nunes Marques proferiu decisão contrária, afirmando que a restrição fere o direito fundamental de liberdade e de crença. A eliminar, com validade para todo o território nacional, tinha como finalidade permitir a realização de eventos públicos de celebração da Páscoa pelos cristãos no pior momento da pandemia no país. Hoje, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal que retire de Gilmar Mendes e entregue a Nunes Marques todos os processos que digam respeito à realização de reuniões religiosas durante a pandemia. Ele argumenta que Nunes Marques é titular da ação mais antiga sobre o assunto e, por isso, deveria responder pelas demais. Se o pedido for atendido, a decisão de Gilmar Mendes, que manteve a suspensão das cerimônias no Estado de São Paulo, poderia perder validade e o tema poderia ser retirado da pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Lucas Scherer. Olá, boa noite. Às nove horas tem Jornal da Cultura e começamos a semana com o médico Paulo Saldiva e com o empresário Emerson Capaz. Doze estados e o Distrito Federal registram alta nos números de infecções por coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro volta a defender tratamento precoce contra a Covid-19. Ministro da Saúde Marcelo Queiroga se reúne com o embaixador chinês que promete seguir enviando insumos para a produção de vacinas aqui no Brasil. Governo faz leilões com expectativa de retorno de 10 bilhões de reais. Serão leiloados portos, aeroportos e ferrovias. Empresa sul-coreana LG anuncia encerramento da produção de celulares no mundo. Eu espero por vocês no Jornal da Cultura. Até já!